Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí para mais um encontro Direito Eleitoral em Questões. Esse é o nosso reta final de Direito Eleitoral e essa é a nossa aula de número 6, é isso mesmo. Nós estamos já na aula número 6. Hoje nós vamos resolver questões sobre a Lei dos Partidos Políticos, que é a Lei nº 9.096 de 1995 e essa lei está prevista tanto no seu edital para técnico quanto para analista. É óbvio que para técnico a exigência é de tópicos que não se comparam com de analista judiciário ou área judiciária. Então são menos tópicos para técnico judiciário e mais tópicos para analista judiciário, área judiciária. Então nós vamos hoje resolver questões sobre a Lei dos Partidos Políticos, são 15 questões, ok? Bora começar então? Se você ainda não adquiriu o nosso curso de Direito Eleitoral, 600 questões mais, é só você acessar o site eleitoralcombruno.com.br. Você que ainda não é nosso aluno vai ter acesso a um pedaço dessa aula, mas para ter acesso a sua integralidade e as aulas anteriores e as que ainda serão gravadas, você vai ter que adquirir o nosso curso, tá bom? Então bora para a primeira questão, vejam só. O surgimento de um partido político apto a participar das eleições seguintes pode ocorrer por meio de criação, fusão ou incorporação de partido. Então olha, surgimento de um novo partido político para participar das próximas eleições. Ele pode ser, esse surgimento, ele pode ocorrer por meio de criação de partido político? Criação, ok. Desde que preenchidas todas as etapas de criação dos partidos, né? Então nós temos a etapa de fundação, nós temos a etapa de aquisição de personalidade jurídica de direito privado, temos a busca pelo apoiamento mínimo de eleitores e, por fim, o registro do estatuto do partido político lá no Tribunal Superior Eleitoral. Então, pela criação, tranquilo, né? Então o surgimento de um novo partido político se dá pela criação. Bom, pela fusão, o que é a fusão? A fusão, ela vai acontecer quando eu tenho um partido A, por exemplo, que se funde com o partido B e, nesse caso aqui, nós temos a criação de um novo partido. O A fundiu-se com o B, formou-se o C. Então, na fusão, nós também temos a criação de um novo partido político. Dois ou mais partidos, eles vão se unir formando um novo partido, certo? Bom, nós temos ainda, pessoal, o que nós podemos chamar de cisão. Cisão não é tão comentado, mas eu quis trazer para vocês aqui porque se aparecer essa nomenclatura, você já saberá. A cisão é o seguinte, eu tenho um partido. Esse partido, ele some, ele é desintegrado, formando dois ou mais partidos. Então, de um partido formam-se dois ou mais partidos. É como se eu tivesse um partido e, nesse partido, não estava muito legal uma ideologia só. Lá estava convivendo várias ideologias partidárias, não estava dando certo. Então, os fundadores, né, de cada um ali, líderes de cada uma dessas ideologias, acharam por si, acharam por bem formar outros partidos, porque do jeito que estavam, estava legal. Então, há uma cisão, esse partido originário some, formando-se dois ou mais partidos, né, derivados. Aí nós temos também, na cisão, a criação, o surgimento de novos partidos políticos, o que não vai acontecer na incorporação. Na incorporação, eu tenho um partido e esse partido, vamos dizer, maior, ele incorpora o partido menor. Esse partido maior, ele não some, né? O partido B, ele desaparece, não surge um outro partido. O partido A, vamos imaginar, incorpora o Bzinho, é como se o B se aglutinasse ao A. Eu não tenho o surgimento de um partido político C na incorporação. Eu tenho a manutenção do incorporador, o incorporado, ele é aglutinado por esse incorporador. Então, não há o que se falar de surgimento de um novo partido político na incorporação. Então, o erro da questão está nesta afirmação, de que há o surgimento de um novo partido político na incorporação. Errado. Não temos, ok? Por isso que a primeira questãozinha de hoje está incorreta. Tranquilo? Podemos avançar? Então, primeira questão, errada. Entenderam as diferenças? Então, bora para a próxima questão, número dois. Segundo a regra que impõe a fidelidade partidária, qualquer representante eleito ao poder legislativo que se desfiliar do seu partido político deverá perder o mandato, embora isso não o torne inelegível na eleição subsequente. Bom, nós temos aqui alguns pontos que a gente precisa discutir. Então, vamos lá. Quando eu falo de fidelidade partidária, em regra, o mandato do eleito pertence a quem? Pertence ao eleito ou pertence ao partido político ao qual ele foi eleito. E a resposta para essa pergunta é um sonoro depende. Porque depende se aquele eleito, ele pertence ao sistema eleitoral majoritário ou ao sistema eleitoral proporcional. Se ele pertence ao sistema eleitoral proporcional, o mandato, quem detém esse mandato, quem é titular desse mandato, é o partido político. Se é o sistema majoritário, em virtude do princípio republicano, quem detém o mandato é o próprio detentor, é o próprio indivíduo. Então, veja, quais são os eleitos pelo sistema proporcional? Eu tenho deputados, eu tenho vereadores, certo? Deputados federais, nas câmaras municipais. Então, eleito pelo sistema proporcional, quem detém o mandato é o partido. Então, se aquele indivíduo que é eleito pelo sistema proporcional, ele, sem justa causa, veja, sem justa causa, se desfilia do partido, quebra a sua fidelidade partidária, ele perde o mandato. É óbvio que a lei dos partidos estabelece para nós situações que são consideradas como justa causa para desfiliação. Ocorrendo algumas das situações de justa causa, mesmo sendo eleito pelo sistema proporcional, o cidadão não perde o mandato. No sistema majoritário é diferente. Então, eu tenho prefeitos, governadores, presidente e também os senadores. Os eleitos pelo sistema majoritário, o mandato não pertence ao partido político, pertence ao próprio detentor. Veja o que diz a questão. Segundo a regra que impõe a fidelidade partidária, qualquer representante eleito ao poder legislativo, quais são os representantes eleitos ao poder legislativo? Eu tenho deputados e eu tenho senadores, certo? Poder legislativo aqui de uma forma geral, né? Porque o poder legislativo federal, eu tenho na Câmara dos Deputados, deputados federais, eu tenho senadores. Nas assembleias, eu tenho deputados estaduais. Nos municípios, eu tenho os vereadores, né? Então, qualquer representante eleito ao poder legislativo que se desfiliar do seu partido político deverá perder o mandato. Aqui nós vamos fazer uma pausa. Por que que não é assim que funciona? Existe uma súmula do TSE, que é a súmula 67 do TSE. Essa súmula número 67, ela afirma para nós que os eleitos, e que é importante você ter consciência dessa súmula, tá? Porque a súmula do TSE vai tratar justamente sobre os eleitos pelo sistema majoritário. Então, veja, o que diz a súmula? A súmula prevê que a perda do mandato em razão de desfiliação partidária não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário. E eu tenho no poder legislativo senadores que são eleitos pelo sistema majoritário. Então, quando a questão afirma que, vamos voltar aqui para ela, que segundo a regra que impõe a fidelidade partidária, qualquer representante eleito ao poder legislativo que se desfiliar do seu partido político deverá perder o mandato, está errado, né? Porque não é qualquer, até porque nós temos os eleitos pelo sistema majoritário. Ok? Então, a primeira parte está errada, torna a questão, é claro, aqui incorreta, mas olha só o finalzinho. Embora isso não o torne inelegível na eleição subsequente. Não há qualquer situação de inelegibilidade por conta dessa situação de desfiliação, tá? Então, o final da questão não é o problema. O final da questão está certo, né? Mas o problema é nessa afirmação de qualquer representante eleito ao poder legislativo que se desfiliar do seu partido político perderia o mandato. É a esqueceu dos senadores que pertencem ao poder legislativo, esqueceu da súmula número 67 do TSE. Questão 2, também incorreta. Terceira questão, ficará impedido... ... 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 Obrigado.